Sai dessa vida parceiro, mais uma composição do Alati, escuta aí viu, isso é a mais pura verdade. Amigo, isso não vai resolver, secar um litro de uísque, tentando esquecer. Se ela não te quer mais, para de se humilhar, ponho pra buscar, que é o melhor remédio pra essa dor passar. Se vive por aí jogado, mostrando fraqueza pra ela, postando em direta, chamou no Instagram, E ela rindo com as amigas dela. Sai dessa vida parceiro, bebendo o dia inteiro, sofrendo apaixonado, e ela curtindo o novo namorado. Sai dessa vida parceiro, só no uísque e com gelo, tá se matando à toa, enquanto cê sofre, mandando mensagem, ela tá de boa. Ei, parceiro, sai dessa vida irmão, vem arrochar com o Alati. Se vive por aí jogado, mostrando fraqueza pra ela, postando em direta, chamou no Instagram, E ela rindo com o Alati. E ela rindo com as amigas dela, sai dessa vida parceiro, bebendo o dia inteiro, sofrendo apaixonado, e ela curtindo o novo namorado. Sai dessa vida parceiro, só no uísque e com gelo, tá se matando à toa, enquanto cê sofre, mandando mensagem, Sai dessa vida parceiro, bebendo o dia inteiro, sofrendo apaixonado, e ela curtindo o novo namorado. Sai dessa vida parceiro, só no uísque e com gelo, tá se matando à toa, enquanto cê sofre, mandando mensagem, ela tá de boa. Ela tá de boa. Chama do Lima. Acácio Cedês. E ela tentou, usar uma roupa parecida, tentou, o mesmo corte de cabelo, tentou, vou te falar aonde é, ela errou. E ela errou, quando o beijo dela não arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, ela errou de não ser você. E ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu, e pra explicar a distância do quase, é como ir de volta daqui até Marte. Se Deus fez sombra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele. Se Deus fez sombra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele. E ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu, e pra explicar a distância do quase, é como ir de volta daqui até Marte. Se Deus fez sombra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele. Se Deus fez sombra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele. 3 horas da manhã, o guarda tá me autuando, tomou minha garrafa, o som foi desligando, falou que isso aqui não é lugar de ver. Ou você vai embora, ou você vai embora, ou então tá preso, isso que está acontecendo, é uma recaída. Calma e veste, me prender, prenda aquela bandida. Sem o som até que eu consigo ficar, mas só paro de beber quando ela voltar. O seu guarda, o seu guarda, tira essa farta e vem beber comigo, puxa a minha ficha e vê que eu não sou bandido. Talvez você já tenha passado por isso, vítima de um amor mal resolvido. Ei, modão, vem arrochar com o Aladim. Isso que está acontecendo é uma recaída, ao invés de me prender, prenda aquela bandida. Sem o som até que eu consigo ficar, mas só paro de beber quando ela voltar. O seu guarda, o seu guarda, tira essa farta e vem beber comigo, puxa a minha ficha e vê que eu não sou bandido. Talvez você já tenha passado por isso, vítima de um amor mal resolvido. O seu guarda, tira essa farta e vem beber comigo, puxa a minha ficha e vê que eu não sou bandido. Talvez você já tenha passado por isso, vítima de um amor mal resolvido. O seu guarda, tira essa farta e vem beber comigo, puxa a minha ficha e vê que eu não sou bandido. Talvez você já tenha passado por isso, vítima de um amor mal resolvido. O seu guarda, tira essa farta e vem beber comigo, puxa a minha ficha e vê que eu não sou bandido. Talvez você já tenha passado por isso, vítima de um amor mal resolvido. Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome. E nunca mais quero ouvido a tua boca, a palavra some, só some, meu nome com seu nome. Eu prometo te fazer feliz como você sempre quis. Se sabe eu nunca fui de me desculpar, sou orgulhoso mas por esse amor eu prometo mudar. E as minhas verdades você vai ter que aceitar, se você deixar a porta aberta eu prometo ficar. Cometi erros que você adora repetir, só pra lembrar o quanto te fiz infeliz. Assuma a culpa, eu prometo mudar, cumpra a sentença que você declarar. Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome. E nunca mais quero ouvido a tua boca, a palavra some, só some, meu nome com seu nome. Eu prometo te fazer feliz. Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome. E nunca mais quero ouvido a tua boca, a palavra some, só some, meu nome com seu nome. E eu prometo te fazer feliz como você sempre quis. Cometi erros que você adora repetir, só pra lembrar o quanto te fiz infeliz. Assuma a culpa, eu prometo mudar, cumpra a sentença que você declarar. Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome. E nunca mais quero ouvido a tua boca, a palavra some, só some, meu nome com seu nome. Eu prometo te fazer feliz. Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome. E nunca mais quero ouvido a tua boca, a palavra some, só some, meu nome com seu nome. Eu prometo te fazer feliz como você sempre quis. Acácio Cedês. Ei, paixão! É só encher, derramando e arrochando, mano! Cedinho Cedês, moral de irá. Senhora cartomante, devolvo o que eu te paguei, eu juro que acreditei, que ela fosse voltar. Senhora cartomante, estava escrito num panfleto, que desmentava os segredos. Mas, leio errado a minha mão, você falhou na previsão. Olha aí nos búzios, cartas de tarô, a localização do meu amor. Será que no caminho ela se perdeu? Ou foi tudo mentira o que você me prometeu? Olha aí de novo a bola de cristal. E se nesse mundo existe outra igual? Mas a simpatia me deu a resposta. Você jurou pra mim que ela voltava em 24 horas. Senhora cartomante, devolvo o que eu te paguei, eu juro que acreditei, que ela fosse voltar. Senhora cartomante, estava escrito num panfleto, que desmentava os segredos. Mas, leio errado a minha mão, você falhou na previsão. Olha aí nos búzios, cartas de tarô, a localização do meu amor. Será que no caminho ela se perdeu? Ou foi tudo mentira o que você me prometeu? Olha aí de novo a bola de cristal. E se nesse mundo existe outra igual? Mas a simpatia me deu a resposta. Você jurou pra mim que ela voltava em 24 horas. Olha aí nos búzios, cartas de tarô, a localização do meu amor. Será que no caminho ela se perdeu? Ou foi tudo mentira o que você me prometeu? Olha aí de novo a bola de cristal. E se nesse mundo existe outra igual? Mas a simpatia me deu a resposta. Você jurou pra mim que ela voltava em 24 horas. Você jurou pra mim que ela voltava em 24 horas. E alô, eu tô ligando só pra te dizer. Que eu tô dando queixa de você. Fui na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é um caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu. Já que nós dois estamos sendo acusados já no terro. Cê deixa esse cara, eu largo essa mulher. A gente vai viver a vida como Deus quiser. Sem dar satisfação da nossa relação. Condenados a viver. Compartilhando o prazer. Na cela da nossa paixão. Não quero advogado, quero rejo e me fechado com você, amor. Nós somos condenados e refém desse pecado. Não quero advogado, quero rejo e me fechado com você, amor. Nós somos condenados e refém desse pecado. Rebondido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. E o telefone do sucesso é 759-127-5417. Aô, Rogerinho, é liste produções. Bora, Toninho Andrade. E alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você. Fui na delegacia e o polícia disse Que seu caso não tem solução. Roubar um coração é um caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu. Já que nós dois estamos sendo acusados já do terror. Cê deixa esse cara, eu largo essa mulher. A gente vai viver a vida como Deus quiser. Sem dar satisfação da nossa relação. Condenados a viver, compartilhando o prazer. Na cela da nossa paixão. E ô, não quero advogado, quero rejo e me fechado com você, amor. Nós somos condenados e refém desse pecado. Ô, 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 ô. Não quero advogado, quero rejo e me fechado com você, amor. Nós somos condenados e refém desse pecado. Rebote desse meu coração. Eterno prisioneiro da paixão. E o telefone do sucesso é 7591275417 Aô, Rogerinho, Elice Produções, para Toninho Andrade A Cássio CDs Sucesso do Aladim, Perdeba Veja minha boca, eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é caso louco Ela é casada, mas quer separar Então veja o seu marido e vem me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger E perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute que vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Veja minha boca, eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é caso louco Ela é casada, mas quer separar Então veja o seu marido e vem me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger E perdeu, pai E perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute que vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer E perdeu, pai E perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute que vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Acácio CDs A nossa casa O que me chama a atenção E essa é meu telefone Moral de irará Ou entra Ou toca E essa angústia me mata Espera me maltratar A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu me lembro As cenas chamou E o filme o vento levou E lá fora tudo parou Uma viagem feita Uma viagem feita Sumiço repentino Chora que vem do menino Sou um homem acolado Uma viagem feita Sumiço repentino Chora que vem do menino Sou um homem acolado Sou um homem acolado Soube por alguém Que você já tem um novo namorado Eu faço o que com meu amor Eu faço o que com meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com meu amor Eu faço o que com meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Fiquei esperando aquela porta abrir E o telefone tocar A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu me lembro As cenas chamou E o filme o vento levou E lá fora tudo parou Uma viagem feita Sumiço repentino Chora que vem do menino Sou um homem acolado Uma viagem feita Sumiço repentino Chora que vem do menino Sou um homem acolado Soube por alguém Que você já tem um novo namorado Eu faço o que com meu amor Eu faço o que com meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com meu amor 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 Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Fiquei esperando aquela porta abrir E o telefone tocar Só porque virou tua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Ela é gostosa Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, ela é gostosa Papar Arroz, mano Só porque virou tua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que com meu amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Mate a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Se liga parceiro Rapariga não Ela é gostosa papai Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração A Cássio Cedês Oh, paixão Vem arrochar com o Aladim Jerminho Cedês Moral de Irará Parece um manequim Linda e sem coração Perfumada e maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais que um vício Tilo de tinta Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Que eu te quero mesmo assim Eu apaguei as nossas fotos no meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está vendo, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfim de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte que já tem outra no teu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe do saber Que tá pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sopra e que chore Que a dor te suporte Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressar Eu apaguei as nossas fotos no meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está vendo, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfim de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte que já tem outra no teu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe do saber Que tá pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sopra e que chore Que a dor te suporte Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressar Sabe o que eu te desejo Que sopra e que chore Que a dor te suporte Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressar Vem arrochar com a latim trem Não vou virar a paz O certo é rasgar Servir os heredos Moral de irará Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Pois se eu ligar eu vou querer te ver E se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar eu sei que a gente pode resolver na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Pois você sabe aonde eu moro E eu sei bem que tem a chave e golpe E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Pois você sabe aonde eu moro E eu sei bem que tem a chave e golpe E vai querer ficar E vai querer entrar Para correr se vai e volta Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar E se eu ligar eu vou querer te ver E se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar eu sei que a gente pode resolver na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Pois você sabe aonde eu moro E eu sei bem que tem a chave e golpe E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Pois você sabe aonde eu moro E eu sei bem que tem a chave e golpe E vai querer ficar E vai querer entrar Para correr se vai e volta A Cássio Cedês E quando vejo Já tô ouvindo os mondão doído Sofrido Vou enchendo a comanda da mesa Ou saudade que gera desprezo E prejuízo Hoje eu acordei com o pé direito Vou fazer tudo bem feito Anota aí Ontem foi a saideira E mentira E na primeira esquina Já bateu saudade Pro dono do bar Não é novidade Carência Covarde Já vem tocar no nome dela outra vez E quando eu vejo Já tô ouvindo os mondão doído Sofrido Vou enchendo a comanda da mesa Ou saudade que gera desprezo E prejuízo E quando eu vejo Já tô ouvindo os mondão doído Sofrido Vou enchendo a comanda da mesa Ou saudade que gera desprezo E prejuízo Hoje eu acordei com o pé direito Vou fazer tudo bem feito Anota aí Ontem foi a saideira E mentira E na primeira esquina Já bateu saudade Pro dono do bar Não é novidade Carência Covarde Já vem tocar no nome dela outra vez E quando eu vejo Já tô ouvindo os mondão doído Sofrido Vou enchendo a comanda da mesa Ou saudade que gera desprezo E prejuízo E quando eu vejo Já tô ouvindo os mondão doído Sofrido Vou enchendo a comanda da mesa Ou saudade que gera desprezo E prejuízo A Cássio Cedês A Cássio Cedês Moral de Irará Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra tua casa Olha você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer bem Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa Cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra tua casa Olha você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer bem Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa E você ganhou de graça Acácio CDs Como isso tá valendo Já troquei o chip do meu celular Manderei na bebida Mudei meu status de vez Que é pra gente ficar Repertório do carro também Tem as que sem gostar de cantar Espero que você também mude Por não ser pra gente ficar Se é pra gente ficar Vou ficar com você E abrir mão de tudo Segura na minha mão Vamos mostrar pro mundo Que a gente tá junto Não é só porque o beijo tá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não é só porque o beijo tá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Como isso tá valendo Já troquei o chip do meu celular Manderei na bebida Mudei meu status de vez Que é pra gente ficar Repertório do carro Também tem as que Sem gostar de cantar Espero que você também Mude por nós Se é pra gente ficar Se é pra gente ficar Vou ficar com você E abrir mão de tudo Segura na minha mão Vamos mostrar pro mundo Que a gente tá junto Não é só porque o beijo tá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não é só porque o beijo tá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Hoje só quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado É a nossa música tocando Com o som do meu braço Não dá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Essa moda tocando Eu me acabo na briga Não dá fácil ficar sem você Minha menina Eita Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Hoje só quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado É a nossa música tocando Com o som do meu carro Não dá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Essa moda tocando Eu me acabo na briga Não dá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto na conveniência Tô precisando beber com emergência Essa moda tocando Eu me acabo na briga Não dá fácil ficar sem você Minha menina Acácio Cedês